Anda fora! Anda fora! Anda fora! Estas foram as palavras de ordem que se ouviram este domingo. Em frente ao edifício da Câmara de Viana do Castelo, cerca de 300 pessoas reuniram-se em protesto contra a empresa Águas do Alto Minho. Eu não me importo a que seja esta empresa ou que seja a outra qualquer. Desde que não explorem as pessoas, ao ponto das pessoas pagarem quase o dobro ou mais do que aquilo que estão a pagar. Chega-se faturas que se pagava 15 ou 20 euros, agora é 35, 40, 50 euros e mais. Isso não está fora de contexto. Taxas que eu não percebo, faturas elegíveis, com a informação em excesso, confusa. Opa, é mais um filme. Eu estou aqui precisamente também porque considero que os bens essenciais não devem ser privados, que devem estar nas mãos de gestão pública, por ser um bem essencial. E é por isso que estamos aqui também a lutar por isso. O que me leva a estar aqui hoje são as contas exorbitantes que aparecem nas contas da água. O ver que eu cancelei o débito direto e eles reativaram o débito direto e foram à conta buscar dinheiro, que não têm nada a que ir e não estão contentes com os serviços que eles estão a prestar. Temos uma faturação que está muito inflacionada, nunca corresponde àquilo que são os reais gastos e os reais custos com o serviço e, portanto, estamos revoltados com esta situação. Não havia necessidade de criar uma empresa em que as câmaras entraram para poder serem acionistas, disponibilizaram a rede que era sua, continuam a disponibilizar os seus funcionários e quem está a perder e a pagar isto tudo é o povo. Em cima da mesa está agora um abaixo-assinado para entregar ao Ministério Público e a realização de um referendo sobre a reversão da Constituição da Empresa, gestora das redes de abastecimento de água em sete municípios do Alto Minho. A razão pela qual nós estamos novamente a manifestar-nos foi porque não tivemos qualquer iniciativa da Câmara para que se resolvesse a situação. Fizemos um caderno reivindicativo que está nas redes sociais, apresentamos esse caderno reivindicativo às próprias câmaras, recebemos uma resposta igual de todas e, por causa das respostas que tivemos na Câmara, que eles dizem que está melhor e que as pessoas estão satisfeitas, queremos um referendo, é democrático, vivemos dia 25 de Abril, estamos numa democracia, já devia ter sido aceito antes, porque foi proposta em algumas câmaras pelos partidos da oposição, não aceitaram. Que façam agora um referendo. Nós vamos fazer essa iniciativa através de petição pública, mas se eles fizerem, para nós melhor, então vamos escutar a população e vamos ver se estão realmente satisfeitos ou se estão realmente satisfeitos com a água. A água é um bem essencial, não é um negócio. Mesmo dentro das diferentes autarquias do Alto Minho, o preço pago por cada um dos munícipes é diferente, varia da autarquia para a autarquia, o que também não é compreensível, uma vez que a empresa é única. E, portanto, nós queremos que nos ouçam, queremos um referendo para fazer ouvir a nossa voz e que haja uma reversão desta situação. Os protestos estenderam-se aos restantes municípios que integram a Águas do Alto Minho. Alto Minho TV contactou a empresa, que se recusou a prestar declarações.